Oi, oi, gente! Como prometido, eu tô começando o vlog na sexta-feira, ao invés de começar somente no sábado. E hoje eu tenho o aniversário do meu irmão, então eu vou gravar rapidamente um arrume-se comigo pro rolê, entre aspas. E aí eu vou mostrar minha make pra vocês, o meu lookinho que vocês gostaram que eu mostrei da última vez quando eu saí. Então vou mostrar novamente. Hoje, eu vou deixar agora passar na tela uns takes que eu gravei hoje de tarde. A gente finalmente fez o móvel lá de fora, ficou maravilhoso, perfeito. E eu não quero compartilhar o marceneiro porque eu finalmente achei o marceneiro perfeito. E ele vai ficar ocupado e não vai conseguir mais atender. Então eu vou esperar terminar tudo que eu quero fazer aqui em casa e aí eu vou passar o nome dele pra vocês. Vocês se aguentem que depois eu passo. E é isso gente, simbora pra mais um vlog. Nesse final de semana eu, Rô, a gente tem bastante coisa pra fazer e eu gosto de finais de semana agitado pra, enfim, interagir a vossa excelência que me assiste. E é isso, simbora. Ai gente, tá estourado. Pera aí, deixa eu arrumar essa câmera, pronto. Olha que lindo que fica lá fora. Ai, eu vou ter que colocar pelo negocinho, que senão não vai focar. Deixa eu tentar encaixar vocês aqui. Pronto, agora sim. Já foi o pôr do sol, eu perdi, né? Porque o sol já não tá mais ali, então ele já se pôs. Que legal, Audrey. Tentei fazer um negócio legal e já foi. Acho que eu fiquei gravando há muito tempo. Estou com esta... Fala, Rodrigo. Agora eu não vou mais ser grossa com o Rodrigo porque vocês estão falando que eu sou grossa com ele, mas eu não sou. Mas vocês viram toda vez. Eu vou começar a gravar e ele me chama. Eu vou começar a gravar e ele faz um barulho. Eu vou começar a gravar e ele dá uma descarga. Só quem é youtuber e é casada ou namora, mora com companheiro ou companheira, enfim, sabe do que eu estou falando, tá? E eu não sou grossa com ele. Eu sou grossa com você, amor? Eu moro. Não, gente, eu sou chata. Quem me conhece sabe. Mas, ó, é isso. Estou com esse lookitio de ficar em casa mesmo porque do nada amanheceu mega frio. Hoje é sexta-feira, 22. E aí do nada de tarde fiz um calor do gracento. Então troquei de roupa, a zarinha tá aqui. E agora eu vou me organizar, que a Dê tá chegando. Então eu quero começar a gravar o Arrume-se Comigo antes dela chegar. Arrume-se Comigo. É o Arrume-se Comigo no vlog, entendeu? Porque eu não vou gravar um vídeo à parte disso. Vou começar a me arrumar agora. E aí eu decidi que eu não vou tomar banho porque eu tô extremamente atrasada. Eu tava olhando pro lado errado falando com vocês. Então eu vou me maquiar rapidinho. Porque minha irmã falou pra estar lá 8 horas, são 7. Então eu vou correr aqui. Vou fazer aquela, uma make bem rápida. Nada muito elaborado. Porque é um barzinho, tipo boteco de boa, sabe? Aí o Rô tá lá na sala com a Dê e com o Rô. Dê e minha irmã, Rô, meu cunhado. Pra quem não sabe. E é isso. Eu não sei que look que eu vou. Eu tava, fiquei olhando o guarda-roupa, olhando, olhando, olhando. Aí eu, quando eu vejo que eu não consigo me decidir, aí eu vou pra maquiagem. Porque aí, enquanto eu faço a maquiagem, eu vou pensando nas possibilidades, entendeu? Então agora eu tô aqui só refletindo no que que eu vou escolher. Eu sei que eu queria usar uma jaquetinha jeans, mas não sei se eu vou conseguir combinar ela com a calça que eu quero usar. E eu tenho um certo toque de sair de noite e tá com a roupa mega clara, sabe? Então a minha jaqueta jeans, ela é tipo um jeans bem clarinho. Ai, ai, ai. É isso. Vou correr aqui, passando a base. Eu usei há muito tempo que eu não usava a base. Eu usei agora na última... Na última... Olha o vídeo que eu gravei pra vocês. Minha maquiagem. Outra obesidade. Pra onde que eu usei o make? Não lembro, vou ter que ver o vídeo pra lembrar. Que absurdo. Vou ficar quietinha aqui e vou correr, que senão eu não consigo me concentrar. Nossa, gente. Passei a base aqui e não ficou nada legal. Craquelou inteira. Mas eu não tenho tempo pra tirar e colocar de novo. Então vai assim mesmo. Mas, nossa, craquelou inteira. Tá horrível. Mas é isso que eu tenho pra hoje. Eu só tinha passado primer ao redor dos olhos. E eu tô sentindo que essa base aqui precisa de primer no rosto inteiro. E outra coisa ainda que eu não tinha feito era molhar a Beauty Blender. Agora que eu molhei, tá melhor pra passar. Mas fica a dica então. Então, quem usa essa base, molha a Beauty Blender e passa a primer. Ela é bem seca. Nossa, zoou muito. Né, eu tenho. Mas vai assim mesmo, né? Na pressa. Eu não vou tirar. Vai ficar assim. Vamos ver se eu consigo arrumar isso agora. Gente, fiz aqui a sobrancelha rapidão. Mas tá horrível essa iluminação. O Rô colocou no máximo branco. Então não tá nada legal. E deixa eu colocar o espelho mais pra cá. Meu, eu gosto de uma maquiagem tão natural e acabei passando base demais. Mas é isso. Na pressa. Então eu vou tirar a maquiagem toda do rosto. Então eu vou assim mesmo. Tô penteando a sobrancelha agora. Ó, eu pintei ela já. Gente, essa luz branca eu tô deixando tudo muito pior. Então eu tô com a cara, parece que eu bati talco que nem as branquelas. E tô com a sobrancelha super marcada. Mas real life não tá assim, tá? Só pra vocês não acharem que eu sou louca de sair desse jeito. A cara branca de fantasma. Agora eu vou passar um contorno. Que eu acho que vai dar uma melhorada. Mas pra vocês aí eu nem sei se vai melhorar tanto, sabia? Porque tá ruim de qualquer jeito essa luz branca. Blush da Revlon. Esse aqui é o Peach Naughty Nude 006. É o mesmo que eu usei no último vídeo. Inclusive, gente, não sou blogueira gigantesca de maquiagem. Então as maquiagens que eu uso são as minhas do dia a dia. E eu não tenho 574 de cada. Tipo, eu não tenho 10 blushes. Eu tenho um blush. Um pó. Um bronzer. Então minha necessaire de maquiagem é bem real, tá? Bem real mesmo. Se eu fosse uma youtuber de make, talvez fosse bem maior, né? Mas como eu não sou. Mas é um conteúdo que eu gosto. Então sempre vai ter alguma coisinha de make por aqui. Agora eu vou passar o... Esqueci o nome disso. Não vou fazer o gatinho hoje no olho. Vou só passar o rímel. Eu vou parar aqui porque senão eu vou mostrar só o resultado final. Porque eu fico piscando. Aí quando eu boto no vídeo acelerado, ficou horrível. Então eu vou passar e aí eu volto pra mostrar pra vocês. Quando eu falo pra vocês que esse rímel aqui é perfeito. Esse daqui é o Magic Turbo da Boticário. Sou. Perfeito, né? Ele é muito lindo. Ele deixa os cílios bem espaçadinho do jeito que eu gosto. Ó. Aff. Ele é muito bom. Mas tô me coçando pra não colocar o... O cílios fio a fio. Que vocês sabem que eu amo. Final de ano eu sempre coloco. Porque pra mim é uma mão na roda ainda. Pra quem é produtor de conteúdo, tipo... Que precisa o tempo todo fazer alguma foto, alguma coisa. É muito bom ter. Ai, pronto. Cabei. Sabe uma coisa que eu esqueci, gente? O iluminador. Vou passar agora. Iluminadorzinho. Iluminadorzinho bebê. Eu pego esse pincel gordinho. Que é o A06. Ó. Aff. Esse daqui é o iluminador da Mari Maria. Na cor Estela. Já até decorei. De tanto que eu amo. E o nariz iluminadinho. Que eu gosto também. Tem gente que não mais eu amo. E é sobre isso. Cadê meu pincelzinho? Eu quero passar... Eu quero passar... Achei. Quero passar no cantinho interno do olho aqui. E aí ele dá uma iluminadinha. Básica. Já que eu não passei uma sombra nos olhos. É isso, gente. Vou agora lá limpar essa boca. Que tá com um corretivo. E aí vou escolher o look e eu tô pronta. Eu não vou fazer babyliss. Não vou fazer nada. Porque a galera que tá me esperando. E eu tô muito atrasada já. Gente. Tirei a maquiagem da boca. Agora tá bem melhor. Eu vou colocar essa calça aqui. Que ela é uma calça de alfaiataria. Da Zara. Comprei ela há muito tempo. Se eu tiver o link eu vou deixar na descrição pra vocês. Inclusive. Foi o meu primeiro vídeo que bombou no YouTube. Essa calça é dessa época. Pra vocês terem noção. E aí eu vou colocar essa jaquetinha com ela. Então vai assim, assim. Lá é um barzinho mais boteco. Assim. Mais chiquezinho. Então eu vou, tipo. Não sei. Vocês vão ver. Vou fazer um mix aí. E eu quero colocar um cropped. Agora eu tô só decidindo qual. Eu tenho várias opções de cropped branco. Eu tenho esse daqui da Zara. Que eu acho que eu vou com ele. E também tenho esse daqui. Eles são diferentes por conta da... Ai, tá estourando. Ó. Esse daqui ele é mais costuradinho. Tá vendo? E esse daqui ele é mais desconstruidinho. Tá vendo? Eu vou com esse aqui. Com o desconstruído. E... O que mais? Deixa eu ver. Deixa eu me ver. Tá. É isso. De cropped vai ser isso. Eu não tenho... Não tenho tempo também. Então... Vou me trocar aqui. Vou me vestir. Ai, sapato. Verdade. Sapato. Sapato. Já que eu tô indo... Eu pensei em divãs, mas eu acho que eu vou com esse aqui, ó. Que ele é de tirinha. Tô pensando. Acho que vai ficar bonito. E aí eu tô com uma bolsa branca. Mas eu queria ter um sapato branco. De tira. Esse daqui ele é off-white. Mas é isso. Vou me trocar e aí eu venho mostrar pra vocês. Ó, gente. Me troquei. Tô terminando de me trocar. Na verdade, liguei pra mostrar pra vocês. Eu gostei. Desse jeito aqui. O que vocês acharam? Tá bonito? Gostaram? Vou mostrar o look todo. Eu gostei. Eu acho que eu gostei. Vou colocar uma bolsinha. Tipo, tô misturando um pouco, né. Esse aqui é a paiataria. Aqui é um jeans rasgadão. Mas eu acho que tá bonito. Coloquei um saltinho. Mas eu acho que a jaqueta tá quebrando o look, sabe? Eu acho que fica bonito. Tem essa quebra no look. Tá meio desconstruidinho. Vou mostrar agora pra vocês. Ó, gente. Tá assim. Mas eu não sei porque eu não tô gostando do sapato de lado. De frente ele tá bonito com o look. Mas de lado eu não curti. Então eu vou trocar. Vou trocar o sapato. E eu acho que eu vou colocar, gente, um Vans mesmo. Eu acho que eu vou colocar o Vans. Ai, tá uma bagunça aqui. Vou colocar... Ai, esse aqui é bonito. Vou colocar ele. Porque ele é meio plataforma. Gostei. Ó, vou com esses brinquinhos aqui. Que eu já tinha mostrado. Na verdade, eu não tô nem tirando eles. Que é aquele da C&A. Na mão. Coloquei o meu anelzinho da Pandora. E é isso. Ah, e troquei a pulseira do Apple Watch por essa daqui. Que ela é rosezinha. Tá vendo? E aí ficou assim. Agora eu vou com essa bolsa mesmo. Eu pensei em usar essa nudezinha aqui, ó. Da Guess. Dá pra ver? Mas eu gostei no final das contas de como essa branquinha ficou. Então eu vou com ela. Agora eu só vou arrumar o cabelo. Tô pronta. Fiz o cabelo rapidinho. Passei um batonzinho. Esse aqui é esse aqui, ó. Ei, lasqueira. Guardei na bolsa ainda. Ei, beleza, hein, Audrey? Esse aqui, ele é muito antigo, gente. Há uns três anos atrás... Três. É, uns dois anos atrás. Eu comprei uns quatro dele. E esse daqui é o meu último do estoque que eu tinha. E esse daqui é o modelo antigo deles ainda. A embalagem. Eu acho que é o número 16, se eu não me engano. Vult Matte. Ó, esse aqui, ó. Procura assim. Batom líquido macho, longa duração da Vult. É o 16 ou 14. Um desses dois números. Mas é isso. Tô pronta. Estamos indo. A galera tá ali, ó. Comendo uma patatinha frita. Cadê eles? Foi mostrar? Oiê! Eles estão se protegendo porque eles viram que... Que o vídeo ia vir. É isso, galera, Ulris. Tô indo. Prontinho. Os dedeis estão aqui comigo agora. Minha irmã. Quanto tempo. Quanto tempo, gente. Eu tô topão. Gustavo, sempre no celular. Né? Tudo bem? A galera vai falar que você é grossa no vlog. Porque elas não perdoam nos comentários. Elas só me criticam. A única pessoa que elas gostam é o Rodrigo. De resto, eu já nem sei por que eu gravo o canal. Devia ser o canal do Rodrigo. É isso, galera, Ulris. Luquitio. Já mostrei 574 vezes. Estamos indo. Né? A tristeza é que o Anon agora é um homem prometido. É isso, galera. É isso aí. Oi, oi, gente. Gente, sábado já, treinei, ó, suadíssima. E agora eu não vou falar lá em cima porque eu vou estar dormindo, mas eu vou sair pra fazer a minha unha de gel. Olá! Gente, voltando pra casa, fiz a unha, pintei dessa cor cinza que eu achei maravilhosa. Eu, na verdade, quando eu cheguei, eu tinha ideia de passar um daqueles coloridos, sabe? Que eu mostrei pra vocês, mas eu decidi passar esse depois. É sempre assim, eu vou com uma ideia e depois eu mudo. É, vou deixar na tela pra vocês o esmalte, tá? Porque agora eu não esqueço mais de pegar o nome da cor. Então eu vou colocar o print aí, é da coleção da Casa de Papel. Ficou bem bonita essa coleção, não sei se é antiga, se é nova, mas eu curti bastante. Agora eu tô indo pra casa, vou buscar o Rô, e aí eu vou deixar ele na barbearia, que ele vai fazer barba, vai cortar o cabelo bonitinho, eu amo quando ele corta o cabelo, fica tão bonito. E é isso. Depois eu vou pra minha sogra, que eu amo a comida dela, então estou animada pra almoçar. Sempre tem sorvete de sobremesa, então vai ser um sábado bem gostoso. E à noite eu não sei o que a gente vai fazer, mas eu queria passar com o Rô na... Como que é o nome daquele lugar verde? Leroy Merlin, isso. E é isso, já treinei de manhã, o que me dá um alívio gigantesco. Comenta aqui embaixo quem também é assim. Não é alívio de, ai, fiz, pronto, tô livre. Não, é um alívio de, tipo, foi gostoso e eu gosto de treinar de manhã, sabe? Parece que eu fico com mais energia. Então, é isso. Simbora agora nesse dia. Eu falo muito isso, né? Simbora. Gente, cheguei em casa e olha só, o que eu falo pra vocês, que tem jogo todo dia. E a Zalinha, a minha tá aqui, minha tia. Eu ainda vou passar uma maquiagem nesse rosto, só um corretivinho. Vi o Rodrigo de fundo brincando com a Zara. Mas agora eu vou comer, vou tomar um café da manhã. Não tô com vontade de fazer ovo, porque estou com preguiça. Então, eu vou comer essa Magic Toast, que eu sou apaixonada. E vou comer com um pedacinho de queijo. E aqui eu tenho o meu cafezinho. Então, eu vou tomar meu cafezinho da manhã agora. Já são meio-dia. Mas como a gente vai almoçar tarde, então tudo bem, sabe? Tá tudo certo. Eu tô com fome. E é isso. Gente, vou ficar com o mesmo look de ontem mesmo. Só tô usando uma sandalinha, essa aqui, ó. No lugar. E agora estou assistindo o vlog. Nicole Prazeres, eu gosto muito de assistir o canal dela. Os vlogs dela. Eu gosto muito dela, do Thiago. Tipo, sou apaixonada pelos vlogs, assim. Tipo, eu assisto todos. Saiu, eu assisti. E aí, eu às vezes puxo o Rodrigo pra assistir comigo. Porque eles também são casal, tal. E eu acho legal isso. Ele também... O Thiago também trabalha. Não com internet, né? Que nem o Rô. Então, eu acho legal, sabe? Eu vejo muito a minha vida do Rô na deles. Tipo, no estilo, sabe? Mas enfim, é isso. Agora eu vou passar uma makezinha nessa cara. Mas eu vou filmar pra vocês, que eu já filmei ontem, né? Vocês vão achar demais eu ficar gravando e falando. Então, eu vou me maquiar agora. E aí, depois eu vou... A gente já vai saindo. E a Zarinha tá aqui, né, mamãe? A Zarinha tá aqui. E, gente, a Zoe, ela é mais na dela, ó. Então, ela gosta de ficar aqui, ó. Né, Titi? Você é muito preta, mamãe. Até ela ficar brilhando. Estamos saindo. Coloquei o chinelinho e esse é o lookinho. Aí, agora o bonito vai na barbearia. A gente vai pra casa da minha sogra. E aí, à noite só, que eu vou fazer... Quer dizer, final da tarde, né? Eu vou fazer busto e sobrancelha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora com o senhor Rodrigo junto. Almoçados. Cabelinho na régua. Tá lindo. Perfeito. Eu falei pra elas que eu gosto de você, o cabelo cortadinho. Eu acho que fica lindo. Ó a moca, gente. Pra quem não conhece, essa é a moca. Que é uma delícia. Estamos indo. Agora já são 4h30 da tarde. Eu tirei uma sinoquinha de 20 minutos. Roubei a broa. Não tirei o pai do rocô pra mim. E é isso. Agora eu vou lá fazer busto e sobrancelho. O que eu falei que eu queria ver no shopping? Ah, o presente de aniversário do meu irmão. E eu vou briscando a broa. E eu quero comprar um cafezinho. Porque eu não tomei aqui. E eu quero. Ah, eu acho que eu vou me dar o prazer de tomar um Starbucks. Alguma coisa assim bem gostosa. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto